Félix Vaz Só você E o meu coração querido Já me envolvi com outros Mas não consegui te esquecer Seu abraço, só você que tem Seu beijo, só você que tem Volta, bebê Volta, neném Se não por você Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Se não por você não vai ser Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Se não por você não vai ser É três estilos Só você No coração querido Já me envolvi com outros Mas não consegui te esquecer Seu abraço, só você que tem Seu beijo, só você que tem Volta, bebê Volta, neném Se não por você não vai ser Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Volta, neném Se não por você não vai ser Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Se não por você não vai ser Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, neném Se não por você não vai ser Quem Eu tô com saudade Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Simão Tem três estilos Pelos, vá Vale o piseiro Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou tão Já sensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber Essa raiva Tô sofrendo na noite Se tá batendo, então é seu grave E quando o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Quando o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Será que eu bebo cerveja Será que eu vou ficar de boa Enquanto o som do paredão toca Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Se liga, hein? Vai dar melhor A razão tá existindo Vai dar melhor Só alguém descobri Que você toda noite tá aqui Vai dar melhor Não deixa nos ar Aquele vídeo a gente se manda sofar Deixa no sigilo Deixa no sigilo E a gente tá fazendo gostosinho Deixa no sigilo Deixa no sigilo Que você tá ficando comigo Não deixa ela saber Cuidado, bebê Eu não quero te perder Não deixa ela saber Cuidado, bebê Eu não quero te perder Deixa no sigilo Deixa no sigilo Que a gente tá fazendo gostosinho Deixa no sigilo Deixa no sigilo Que a gente tá fazendo gostosinho Deixa no sigilo Que a gente tá fazendo gostosinho Deixa no sigilo Deixa no sigilo Deixa no sigilo Deixa no sigilo Que você tá ficando comigo Vai dar melhor Vai dar melhor Vai dar melhor Vai dar melhor Mais uma Olha o briseiro Pode resistir Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Eu sempre quero falar com você Desculpa parecer assim Eu não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda deu E se tu ainda não recebeu E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você E volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê É desistir É desistir Fala com você Fala com você Desculpa parecer assim Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você E 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 tem como eu voltar pra você Vocês estão coxinhando o forro, são três estilos Mais uma Simba Eu não preciso ser evidente, pra saber que você vem E nem preciso ser inteligente, pra saber que você vem me buscar Um amante deixa o coração fora do quarto, mas esse caso aqui eu não dei conta Porque vai misturar sentimento com prazer, em cima de uma cama redonda Vai me usando o que eu deixo, eu deixo alisar Vai me usando minha boca, meu corpo, eu espero deitar até você me amar Vai me usando o que eu deixo, eu deixo alisar Vai me usando minha boca, meu corpo, eu espero deitar até você me amar Eu não preciso ser evidente, pra saber o que te faz chorar E nem preciso ser inteligente, pra saber que você vem me buscar Um amante deixa o coração fora do quarto, mas esse caso aqui eu não dei conta Porque vai misturar sentimento com prazer, em cima de uma cama redonda Vai me usando o que eu deixo, eu deixo alisar Vai me usando minha boca, meu corpo, eu espero deitar até você me amar Vai me usando o que eu deixo, eu deixo alisar Vai me usando minha boca, meu corpo, eu espero deitar até você me amar E que eu deixo, eu deixo alisar E que eu deixo, eu deixo alisar Vai me usando minha boca, meu corpo, eu espero deitar até você me amar Vai me usando minha boca, meu corpo, eu deixo alisar Essa é pra dançar, garradinho Assim O tanto que eu corri atrás do nosso amor, você deixou pra trás Você deixou pra trás Tudo que eu fiz não valeu, eu fiz de tudo E você não mereceu, não mereceu Desejo que um dia você passe eu mesmo E veja essa mesma cena e vai saber o gosto de uma traição Porque eu nunca tive essa coragem Mas não volto a oportunidade de destruir a nossa relação Só indo embora Pra não mais voltar Nossa aliança joga fora Você foi capaz Sou indo embora Pra não mais voltar Nossa aliança joga fora Você foi capaz De me honrar Voltando o que eu corri atrás Do nosso amor Você deixou pra trás Você deixou pra trás Tudo que eu fiz não valeu Eu fiz de tudo E você não mereceu Não mereceu Desejo Que um dia você passe Eu mesmo que veja Essa mesa acende Vai saber o rosto de um atrás Porque eu nunca tive essa coragem Mas não falta oportunidade De destruir a nossa relação Sou indo embora Pra não mais voltar Pra não mais voltar As alianças joga fora Você foi capaz Você foi capaz De me amar Eu não me arrumou Eu não me disse Eu não me disse Que a gente teve Que o que eu corri atrás Eu não me disse Eu não me disse Mais uma! Abandonado, dentro de um atacamento Esse enorme coração não se esferal É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva, lado a lado Quanto é retraço, quase tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço desse amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não está me atendendo Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Lê, 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 l É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Bota em retrasse o quarto do quebrado É o que dá tempo Pedaços de sabor pra todo lado Tá doendo, tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby, me atende Ai que vontade de tocar no celular na parede Oh baby, me atende Ai que vontade de tocar no celular na parede Yeah, a voz sinal Dei seu recado A voz sinal Dei seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela A voz sinal Dei seu recado A voz sinal Dei seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela É o que eu escuto A voz sinal Dei seu recado Ah, nós só iria Tei seu recado Ah, nós só iria Tei seu recado Na voz sinal Dei seu recado Ores dores show Ores dores 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 3 estilos Na vez Eu não vou nem estar até ontem Eu queria morrer só quero O Inésia Sabiero Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes que eu sei ferida Com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas Com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei O caminho pra seguir Foi só te olhar O meu mundo parou E a minha vida Toda noite e do dia Falando de amor Três estilos Juro encontrei O caminho pra seguir Falando de amor Até ontem Eu queria morrer só quero Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes que eu sei ferida Com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas Muitas vezes que eu sei ferida Muitas vezes que eu sei ferida Muitas vezes que eu sei ferida Com medo de me apaixonar Muitas vezes que eu sei ferida Muitas vezes que eu sei ferida Muitas vezes que eu sei ferida E a minha vida mudou na noite do dia Pois só te unha Pois só te unha E eu se segui Juro encontrei Um caminho a seguir Pois só te unha E o meu mundo mudou E a minha vida mudou Carol Zera, hoje só na live Três estilos, nove zero Três estilos, nove zero Segura mais uma Ela não saindo no carrão Mas ela sabe que é da empresa Ela que eu trabalho de pião Me encarar se não venha em cera O meu carrão não deve ir pra ser contado Porque já tá no guiante de conta que eu fiz Meu CPF já tá sujo no cerado Toda é vendo a minha casa no Mercadinho São Luís Se ela quiser Vai ter que me aceitar assim Eu vou Vou chamar ela pro barra Pra gente fazer amor E se ela ficar comigo É porque ela gostou Do meu ziriquiriquitim Do meu ziriquiriquitim Do meu ziriquiriquitim Do meu ziriquiriquitim Três estilos, nove zero Fênix, lá Do meu carrão Agora se não venha em cera Ela que eu trabalho de pião Venha em cera Do meu carrão Não deve ir pra ser contado Porque já tá no guiante de conta que eu fiz Meu CPF já tá sujo no cerado Toda é vendo a minha casa no Mercadinho São Luís Se ela quiser Vai ter que me aceitar assim Eu vou Vou chamar ela pro barra Pra gente fazer amor E se ela ficar comigo É porque ela gostou Do meu ziriquiriquitim Do meu ziriquiriquitim Do meu ziriquiriquitim Do meu ziriquiriquitim Vou chamar ela pro barra Pra gente fazer amor E se ela ficar comigo É porque ela gostou Do meu ziriquiriquitim 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 Do meu ziriquitim 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 Se é pra falar de amor, a gente vai Corroção, resistimos E essa é bonita demais Vem comigo assim Fênix vai Eu poderia te enganar, mentir Fingir que esqueci Mas na verdade é que eu vivo a sonhar Em te ver voltar Me perdoa, eu não fui santa, errei Esse é meu último pedido Loucamente assim eu só te amei Não vai doer, volta comigo Volta, volta, vai A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Volta, volta, vai Eu te amo de verdade Nos amamos, você sabe Isso é três estilos ouvindo Falando de amor Fênix vai Bora recordar Três estilos Segura em meio Eu poderia me enganar, mentir Fingir que esqueci Mas na verdade é que eu vivo a sonhar Em te ver voltar Me perdoa, eu não fui santa, errei Esse é meu último pedido Loucamente assim eu só te amei Não vai doer, volta comigo Volta, volta, vai Eu te amo de verdade Volta, 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 vai Nos amamos, você sabe Eu te amo, você sabe Volta, 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 vai É a nossa felicidade Nos amamos, você sabe Volta, 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 vai É a nossa felicidade Nos amamos, você sabe Três estilos falam de amor E essa é bonita demais Vem comigo assim Eu tenho que viajar Trabalho é longe de você Quando a saudade aperta Eu ligo pra meu bem querer Vou levar no coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo seu Vou buscando meus sonhos E quando Deus quiser Se cuide a minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Vai dar certo Tudo vai dar certo com certeza Porração, três estilos Falam de amor Eu tenho que viajar Trabalho é longe de você Quando a saudade Quando a saudade aperta Eu ligo pra meu bem querer Vou levar no minha vida Até quando Deus quiser Eu vou falar de amor Sigo no G1 Traz água, G1 Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Tudo vai dar certo com certeza Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Três estilos A luz social Galera, massa de Nova Esperança Eu só digo Nova Esperança Mas Bela vista, hein? Pretinha E essa é o de animais Toda a luz de cheiro no coração Dar amor Quem não me ama É ganhar Tô fora Fingir pra manter na cama Comigo não rola Me deixou na solidão Mas agora eu vou te voar Tá querendo o meu perdão É Deus que perdoa Eu te amava sim Não deu a mínima pra mim Nunca mais um tchau Um abraço pra você Me toquei Não quero mais razões Só na cama e depois Sentimento zero A ficha caiu Não quero perder Nem mais um minuto Do meu tempo com você Acabou, acabou Eu não quero perder Nem mais um segundo Do meu tempo com você Acabou, acabou Acabou O pior dançou Você vacilou Vai colher tudo Tudo que plantou Acabou, acabou O pior dançou Você Você vacilou Três estilos Quem não me ama É ganhar Tô fora Fingir pra manter na cama Comigo não rola Me deixou na solidão Mas agora eu tô de boa Tá querendo o meu perdão É Deus que perdoa Não dá mais Eu te amava sim Não deu a mínima pra mim Nunca mais um tchau Um abraço pra você E me voltei E nunca mais Nas nois E um atentos E depois Sentimento A ficha caiu Sabe do meu lado Sabe do meu lado Sabe do meu lado Não quero perder Nem mais um segundo Do meu tempo com você Cabocabou, cabocabou Cabocabou, 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 cab E o nome dela é Pretinha E o nome dela é Pretinha